TALENTOS DE MINAS TALENTOS DE MINAS TALENTOS DE MINAS Sem parar Se nunca queras ao emparecer Viva 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 A cruz a agradecer O que foi a felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Por favor Vem me ver comigo O teu nome é o meu abrigo Oh Oh